O Giro do Mercado, nesse vídeo, vai apresentar a mais recente notícia sobre a venda da enorme participação da CEMIG na Taesa. Assista para entender como isso pode afetar os seus investimentos, tanto na CEMIG quanto na Taesa. Tudo para você ficar bem informado e aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E nesse vídeo, antes de começarmos a falar especificamente da notícia, vamos primeiro apresentar a empresa para que as informações fluam com mais naturalidade e vocês consigam fazer a conexão entre elas. Então, a CEMIG é a Companhia Energética de Minas Gerais, sendo uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, com relevante participação nos setores de geração, transmissão, comercialização e distribuição de gás natural também. A companhia está listada no segmento nível 1 da Bolsa de Valores e suas ações são negociadas através dos códigos CEMIG3 e CEMIG4. Suas ações também estão listadas na Bolsa de Valores de Madri, ESE, e na Bolsa de Valores de Nova Iorque, que é a NYSE. Falando da avaliação de governança, o nome da empresa é Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, CEMIG, o código de Bolsa de Valores é CEMIG3 ou 4, o setor e segmento de listagem é Energia Elétrica, com tag-along de 80% e um free float excelente de 79%, sendo que o maior acionista da empresa é o estado de Minas Gerais e, neste caso, é o seu controlador também. Para entrar em contato com a empresa é através do ri.cmig.com.br diretamente na relação com o investidor. E é exatamente lá que eu vou tirar todas as informações que serão apresentadas nesse vídeo, além das matérias que tem a fonte divulgada abaixo da imagem apresentada. Nos resultados da empresa, o último resultado que nós temos é do primeiro trimestre de 2021. Os resultados do segundo trimestre de 2021 estão previstos para sair até a primeira quinzena de agosto, então em breve farei um outro vídeo falando sobre CEMIG e seus resultados. Mas ela obteve um lucro líquido de R$ 422,4 milhões, que representa menos 67,5% quando comparado ao quarto trimestre de 2020. E não vale a pena comparar com o primeiro trimestre de 2020, porque ela teve uma lucratividade negativa de R$ 68,1 milhões. E para que vocês entendam, eu trago também como a empresa lucra, que a principal forma da CEMIG lucrar é através da geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. O segmento de distribuição é responsável por levar a energia elétrica aos consumidores finais, como as residências, indústrias, comércio e outros. Resumidamente, as linhas de distribuição são levadas até as subestações. Nas subestações, a energia elétrica é transformada em média tensão, que posteriormente chegam nos seus destinos. Atualmente, o segmento de distribuição é a divisão mais lucrativa da CEMIG. E como vocês podem ver, no segundo trimestre de 2021, a receita líquida de distribuição foi de R$ 4,6 bilhões. O que demonstra um salto muito grande quando comparado com a geração de R$ 737,9 milhões, a transmissão com R$ 226,5 milhões e as participações e holding de R$ 580 milhões. É claro que a comercialização é um pouco maior de representatividade nesse bolo todo, com R$ 1,3 bilhões. E agora sim, falando especificamente da notícia, o TCE revoga a recomendação e autoriza que a CEMIG continue a venda da Taesa. Essa foi uma matéria do dia 30 de julho, divulgada pelo otempo.com.br. Porque o tribunal havia pedido, no início do mês de julho, que as negociações fossem paralisadas para investigação e entendimento se realmente faria sentido prosseguir com essa venda. Essa informação é tão irrelevante que ela saiu tanto na comunicação da Taesa como fato relevante, quanto na comunicação da CEMIG também como fato relevante. E como estamos falando principalmente aqui da Taesa, ela é o alvo. Então, mostro aqui pra vocês que realmente saiu na Taesa e caso vocês tenham interesse de saber, também podem consultar o RI da CEMIG ou o RI da Taesa para confirmar essa informação. E o fato é que o TCE de Minas Gerais indeferiu no dia 30 de julho o pedido dos deputados da bancada do PT na Assembleia Legislativa de Minas Gerais de suspender a venda da participação que a CEMIG tem na Taesa. Porque o TCE havia recomendado à CEMIG que não desse andamento à venda da subsidiária enquanto os técnicos do tribunal analisavam os documentos da negociação. Isso porque eles desconfiam que a CEMIG tem outros motivos para poder fazer essas negociações. Mas também vou mostrar pra vocês dados que já foram apresentados anteriores a esse pedido que vai demonstrar a intenção da CEMIG muito antes de toda essa celeuma. Com essa reviravolta, segundo o fato relevante da CEMIG, o tribunal não apenas rejeitou o pedido de suspensão, como também revogou a recomendação. O relator do processo, que corre em sigilo, é o conselheiro Mauri Torres. Na representação, os deputados petistas argumentaram que não teriam sido feitos estudos técnicos que justificassem a transação e demonstrassem que a venda da empresa seria vantajosa para a CEMIG e para Minas Gerais. Segundo o deputado Cristiano Silveira, petista, a participação na Taesa rende de R$ 400 milhões a R$ 600 milhões por ano para a CEMIG. Isso com os enormes dividendos que a Taesa tem gerado para a CEMIG por conta da imensa participação que ela possui. Então, existe ainda uma proposta de emenda à Constituição que propõe que seja solicitada a aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para realizar qualquer venda de ações que representem mais de 5% da participação da empresa estatal em outras empresas. No entanto, essa PEC ainda não foi protocolada porque são necessárias 27 assinaturas de deputados para começar a tramitar. E aqui eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre essa PEC, porque isso também gera uma limitação para as empresas atuarem com mais independência em relação ao desejo político. Então, por um lado, existe a necessidade realmente de auditorias e verificar se a empresa está agindo com lisura, embora se ela já está exposta na Bolsa de Valores, significa que ela já passa por auditorias regulares para garantir que a empresa possui uma governança e lisura nos seus processos contábeis e fiscais. Caso contrário, ela não consegue ser listada na Bolsa de Valores. Mas seria muito interessante vocês deixarem a opinião de vocês nos comentários abaixo para que as outras pessoas também conheçam a opinião pública. Mas, atualmente, foi instaurada uma CPI para investigar possíveis irregularidades cometidas pela CEMIG desde 2019, entre elas, supostos contratos fechados com inexigibilidade de licitação. A próxima reunião da CPI vai acontecer já na segunda-feira, dia 2 de agosto. E, só para que vocês entendam, a inexigibilidade de licitação significa que a empresa não passou por um processo de verificação do mercado de qual é o melhor preço ou o melhor serviço ou uma combinação dos dois. Tudo para poder atingir o melhor interesse da instituição ou da empresa. E, nesse caso, se está dizendo inexigível, significa que a empresa simplesmente fez as determinadas transações financeiras sem uma licitação, que é a busca por saber qual é o melhor fornecedor para determinada atividade. Bem, e essa preocupação toda é justamente porque, como vocês podem ver, a CEMIG possui 36,96% de participação nas ações ordinárias e 1,27% das ações preferenciais, o que corresponde a 21,67% de todas as ações da Taesa. Também é importante citar, e apenas por curiosidade para vocês, que a ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. possui 26,03% de participação das ações ordinárias da Taesa. E, só para que vocês entendam, a ISA também é a controladora da transmissão paulista e, por isso, é a ISA CETEP. Então, trago para vocês o valor de mercado atual. Peço que vocês notem a data desse vídeo, que é de R$ 13,09 bilhões. Então, a representatividade financeira da CEMIG na Taesa é de R$ 2,76 bilhões somente nas ações ordinárias. E a representatividade das ações preferenciais é de R$ 72,5 bilhões. Isso vai dar R$ 2,83 bilhões de representatividade total financeira da CEMIG nas ações da Taesa, seja TAE 3 ou TAE 4, e um total de 21,62% de participação financeira total do valor de mercado da Taesa. Então, notem que, realmente, a venda da participação da CEMIG na Taesa é muito relevante para a Taesa e também muito relevante para o caixa da CEMIG. Porque a gente está falando aí de R$ 2,83 bilhões a mais de caixa, vendo o valor atual de mercado da Taesa e, para a Taesa, também um impacto de mais de 20% no seu valor de mercado. E, meus amigos, já que vocês chegaram até aqui nesse vídeo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e, de preferência, compartilhem esse vídeo com outras pessoas para tornar o canal ativo virtual mais difundido no YouTube, trazendo, assim, mais relevância para ele. E, dessa forma, essa mensagem poderá chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas a entender como investir consciente através de informações de qualidade para apoiar na tomada de decisão delas. Então, deixo meu muito obrigado. Bem, e como eu já havia noticiado aqui no canal, a CEMIG já tinha a intenção de fazer desinvestimentos na Taesa desde a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. E, naturalmente, esse plano vem de antes disso. Mas foi noticiado nessa apresentação de resultados e que ela já citava 21,68% de participação total nas ações da Taesa. E é somente o valor de mercado que mudou porque, até a data de publicação desse relatório, as cotações de Taesa eram diferentes das cotações que eu fiz a projeção para vocês neste momento. E aí eles apresentaram também o cronograma de tentativa do processo de avaliação de estruturas para desinvestimento, que foi impactado por conta dessa paralisação que foi aberta para avaliação do TCE. Neste cronograma, até o dia 16 de agosto, já era para estar saindo a homologação do resultado do leilão da participação da CEMIG na Taesa. Porém, todo o processo foi impactado por conta dessa paralisação, que agora foi indeferida. E até mesmo antes disso, a CEMIG já planejava investir 22,5 bilhões de reais nos próximos cinco anos para reforçar e expandir os negócios atuais, além de explorar novas oportunidades. E ela já estimava, nesse período, executar desinvestimentos na ordem de 9 bilhões de reais. Então já vemos que parte desse desinvestimento que ela cita aqui é a Taesa, com quase 3 bilhões de reais. Resta saber quais serão as próximas comunicações que ela fará para entender qual é o restante financeiro desses desinvestimentos, que somam aí um pouco mais de 6 bilhões de reais. E esse relatório parece muito legítimo, porque ela busca investir cerca de 64%, ou seja, 14,5 bilhões de reais, de maneira a expandir e modernizar a sua estrutura principal, que está atrelada ao seu core business. E também, como eu já havia noticiado aqui no canal, eu expliquei que a CEMIG tem planos de investir esses 22,5 bilhões de reais em geração, transmissão, distribuição, geração distribuída e comercialização de gás até 2025, de acordo com o presidente da companhia, o senhor Reinaldo Passanese. E ele apresentou o plano na Assembleia Fiscal, ciclo de reuniões e prestação de contas ao Legislativo Mineiro, sendo esse o maior plano de investimento da história já anunciado pela CEMIG, que, até 2027, serão 209 subestações em todas as regiões do estado de Minas Gerais, sendo que 89 subestações já estão em processo de implantação e 23 delas estarão em operação ainda neste ano. Então, meus amigos, o que vocês acharam dessa notícia? Vocês concordam ou discordam dessa paralisação ou da venda ou do desinvestimento ou não da CEMIG em relação às participações na Taesa? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Com certeza fará diferença para outros investidores que também verem esse vídeo. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve. E até breve.